As cores de abril, os ares de anil, o mundo se abriu em flor E pássaros mil, nas cores de abril, voando e fazendo amor O canto gentil, de quem bem te viu, num pranto desolado Não chora, meu vinho, que as cores de abril, não querem saber de dor Olha quanta beleza, tudo é pura visão Que a natureza transforma a vida em canção Sou eu, o poeta quem diz Vai e canta, meu irmão Ser feliz é viver morto de paixão Ser feliz é viver morto de paixão As cores de abril, os ares de anil, o mundo se abriu em flor E pássaros mil, nas cores de abril, voando e fazendo amor O canto gentil, de quem bem te viu, num pranto desolado Não chora, meu vinho, que as cores de abril, não querem saber de dor Olha quanta beleza, tudo é pura visão E a natureza transforma a vida em canção Sou eu, o poeta quem diz Vai e canta, meu irmão Ser feliz é viver morto de paixão Ser feliz é viver morto de paixão Ser feliz é viver morto de paixão Ser feliz é viver morto de paixão